Tá bom, uma boa tarde pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, você que serve na companhia aí, das melhores, bom, ele já se encontra por aqui, o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba, com o programa Plantão da Mais, muito boa tarde, Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Boa tarde, e aí, Marcelão, firme e forte? Graças a Deus, eu queria dizer apenas uma coisa, Ricardo, boa tarde. Hum, boa tarde. Agora, cinco horas... Eu não sei não, bicho, mas eu... Então, que seja. E o Ricardo Alexandre, deixa eu perguntar uma coisa pra você. O que foi? É, o que foi aquilo hoje de manhã no Facebook, Ricardo? Hã? O que foi aquilo no Facebook? Claro que os ouvintes da Rádio Mais, tem alguns que acompanham pelo Facebook, e alguns que não acompanham pelo Facebook. Facebook? Eu encontrei, eu olhei lá, eu tive que fazer um comentário lá. Hã? Você, é... O que que... O que que... É, não sei como falar assim pra você. Tava estranho o teu Facebook hoje de manhã. Você olhou o teu Facebook de manhã? É, eu já nem ligo mais, viu, cara? Eu já nem ligo mais. Essa rádio aqui não dá pra deixar o Facebook aberto. Essa rádio aqui não dá pra deixar nada aqui, que é brincadeira o negócio desse, viu? É brincadeira, não é? Cada uma parece duas, né, Ricardo? Mas deixa, deixa tá. Deixa tá. Pela manhã, ó. Pela manhã, estavam aqui na rádio. Arali Moussa, Eduardo Destre e Sônia Lima. Então, tá tudo pego. Pode deixar comigo. Um desses três pode ser que... Um dos três foi... Um dos três postou a gracinha. Deixa comigo. E... Ah, e Maria Almeida. Tava esquecendo desse nome. E... É? E já é a segunda vez que isso acontece. Já é a segunda vez. Não, eu deixo... Eu também sou tongo, né? Eu deixo aqui o Facebook aberto, né, meu? Capaz. Eu deixo o Facebook... É? Eu deixo o Facebook aberto. Sou tongo. Aí eles vêm aqui e bagunçam meu Facebook. É? Ficam postando que eu tenho o lado feminino. Que eu isso e aquilo. É? Ai, mamãe. Mas deixa quieto. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Deus é mais. Pode ficar tranquilo. Ricardo Alexandre... Fica sossegado. Segue daí o programa Plantão da Mais. Eu vou ficar por aqui com você também, Ricardo. Fica sossegado. Fica sossegado. Que a hora que o Ricardo Chávez chegar novamente, o pau vai entourar. Fica frio. Ele pediu pra eu fazer uma listinha pra ele. Falou, Ricardo, faz uma listinha pra mim aí. Pra nós fazer uma contenção de gastos aqui na rádio e tal. Falei, deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo que eu vou fazer uma lista bacana pra você. pra gente fazer contenção de gastos. Manja. Vou começar pelos nomes que estavam aqui hoje de manhã. Sem problema nenhum. Vamos lá? Vamos tocar o Plantão da Mais. A partir de agora tem notícia, tem informação. Só o nome do Marcelo que não vai entrar na lista. Cinco e trinta e quatro agora. Boa tarde. Informação. Plantão da Mais. Opinião. Plantão da Mais. Plantão da Mais. Na apresentação de Ricardo Alexandre. Agora são cinco horas e trinta e cinco minutos em Curitiba. Cinco e trinta e cinco na capital do estado do Paraná. A partir de agora, boa tarde pra você, minha Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga, que está no trânsito neste momento em Curitiba e região metropolitana, acompanhando o sonsaço forte da sua rádio mais AM mil cento e vinte. Boa tarde também a você, meu amigo, minha amiga, que está no litoral do estado do Paraná. Tem muita gente lá no litoral do estado do Paraná, né? E pela manhã eu recebi muitas ligações, viu? Ligações, e-mails, recebi aqui mensagens de texto, WhatsApp aqui na sua rádio mais do pessoal aí que está no litoral do estado do Paraná. E eles dizendo, olha, aqui tá garuando. Não tá aquela maravilha. Tá garuando. E agora à tarde, como é que tá, hein? Você que tá no litoral paranaense, você que está em Guaratuba, você que está em Matinhos, Caiobá, Praia de Leste, Pontal do Paraná, você que está em Paranaguá, como é que está o tempo, como é que está o clima agora no litoral do estado do Paraná? Entra em contato com a gente aqui, ó, no trinta cinquenta e oito mil cento e vinte, no nove dois oito três mil cento e vinte. São os dois telefones que a gente disponibiliza pra você, amigo ouvinte da sua rádio mais. Trinta cinquenta e oito onze e vinte é pra você entrar no ar ou falar com o Marcelo Rodrigues ali, deixar aqui o seu recado. Pra você que quer mandar um torpedinho, quer mandar um WhatsApp pra gente, noventa e dois oitenta e três mil cento e vinte é o nosso telefone aqui da sua rádio mais. Além do que, tem aqui o Facebook pra você mandar a sua mensagem pra gente também no Facebook do Ricardo Alexandre Ojabuticaba. Agora são cinco horas e trinta e seis minutos, está no ar o Plantão da Mais, edição desta segunda-feira, dia vinte e oito de dezembro do ano de dois mil e quinze. Boa tarde pra você. Confira agora, no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Deixa eu destacar pra você aqui as manchetes do programa de hoje, vamos ver o que é que vai ser notícia no Plantão da Mais, edição desta segunda-feira. Mãe que gravou vídeo de agressão ao filho, se apresentou na delegacia e lá mesmo ela ficou presa. O vídeo da criança sendo torturada viralizou na internet e a família confirmou que a mãe sequestrou o próprio filho. Daqui a pouco, detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais e ainda, homens encapuzados e armados com fuzis rendem clientes de banco e fogem com o dinheiro dos caixas. O roubo aconteceu em uma agência bancária na cidade de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. E ainda, dezenove morreram na semana de Natal, nas rodovias federais do estado do Paraná. O total de mortes até novembro caiu vinte e cinco por cento, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouco, detalhes pra você também aqui na sua Rádio Mais e ainda, dupla encapuzada, tem breve discussão com o cobrador de ônibus e o executa com vários disparos de arma de fogo. Olha só como é que tá a violência aí, rapaz. Os caras encapuzados discutiram com o cobrador de ônibus e na sequência mandaram chumbo pra cima do trabalhador. Daqui a pouco, detalhes aqui na sua Rádio Mais e nós vamos falar também do proprietário de um Pesquipag que reagiu ao assalto. Ele deu um tapa na cara do bandido e na sequência recebeu um tiro no peito. O proprietário do Pesquipag de Campina Grande do Sul era bastante conhecido. Daqui a pouco, detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, no programa Plantão da Mais, edição desta segunda-feira, Supremo Tribunal de Justiça decide que preço deve ser igual no cartão, no dinheiro e também no cheque. Agora acabou esse negócio de você chegar no lugar pra comprar e eles querem colocar juros na compra do cartão e o cheque. Daqui a pouco, detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais. Agora nós vamos ao Departamento de Jornalismo, Eduardo Destre. Boa tarde, as suas manchetes, Eduardo. Boa tarde, Ricardo Alexandre, amigos do Plantão da Mais. Daqui a pouquinho, você vai conferir. Bandidos fazem arrastão em rodovia na região de Guaratuba. Prefeitura fecha quinta e sexta-feira no feriado de Ano Novo. Estar, consultas e validações em novo local durante recesso de fim de ano em Araucária. Já, já, eu venho com estas e outras informações aqui no Plantão da Mais, Ricardo Alexandre. Ok, valeu. Daqui a pouco, o nosso Eduardo Destre volta trazendo as suas manchetes no programa Plantão da Mais, edição desta segunda-feira. Daqui a pouco, detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, policial de folga estaciona em frente à casa para abrir o portão e acaba sendo rendido por dupla de assaltantes. Ele reagiu e acertou um na perna. Daqui a pouco, detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, ladrão armado rouba veranistas em praia do estado do Paraná e acaba preso em flagrante. Vamos voltar ao Departamento de Jornalismo. Maria Almeida e suas manchetes. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ricardo Alexandre. Amigos do Plantão da Mais. Agência de viagens quebra e clientes cobram ressarcimento monetário. Dilma e ministros debatem medidas no pacote econômico. Ramo de tecnologia deve liderar contratações no ano que vem. Já já eu venho com essas e outras informações aqui no Plantão da Mais. Ricardo Alexandre. Ai, ai. Seis presos abrem túnel e fogem de delegacia de Quatro Barras em Piracuara. Dezenove presos conseguiram fugir. Daqui a pouco, detalhes aqui na sua Rádio Mais. E ainda, corpos queimados são encontrados empilhados e queimados por completo em jardim de casa na região metropolitana de Curitiba. Pai, mãe, filha foram assassinados e tiveram os corpos carbonizados. Daqui a pouco, detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, na região metropolitana de Curitiba. Marido é o principal suspeito de ter matado mulher estrangulada. Ele teria fugido com os filhos menores. Daqui a pouco, eu transformo em notícia pra você. Essas e outras manchetes dentro do programa Plantão da Mais. Edição desta segunda-feira, agora, cinco e quarenta e um. Boa tarde pra você. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Agora são cinco horas e quarenta e dois minutos. Cinco e quarenta e dois na capital do estado do Paraná. Cinco e quarenta e dois agora. Deixa eu falar pra você do tempo e a temperatura. Deixa eu ir até o CIMEPAR, o sistema meteorológico do estado do Paraná. Deixa eu ver quem aqui está de plantão no sistema meteorológico do estado do Paraná. O nosso CIMEPAR é o Reinaldo ou o Mark Naib. Ele que tem as informações com relação ao tempo e a temperatura nesta tarde de segunda-feira aqui na sua Rádio Mais. Bom, a segunda-feira, o tempo não mudou no estado do Paraná. Ou seja, a instabilidade atmosférica seguiu elevada devido ao ingresso de umidade e calor vindos do norte do país nas camadas mais baixas da atmosfera. Pancadas de chuvas ocorreram pela manhã em várias localidades. Porém, no período da tarde, as chuvas se intensificaram, atingindo todas as regiões paranaenses. Novamente, em alguns pontos, as precipitações foram mais fortes com muito mais incidência de trovoadas. Veja só você, o início da tarde, com o desenvolvimento de vários aglomerados de nuvens convictivas, em todas as regiões paranaenses, piorou o estado com relação às chuvas. Contudo, as áreas de chuvas são muito irregulares, ou seja, mal distribuídas e com tempo de duração de vários minutos e poucas horas. Entre o sul da região metropolitana e o litoral sul do estado do Paraná, as chuvas estão um pouco mais organizadas e a intensidade das mesmas varia entre fraca e moderada. As imagens de radar mostram ao CIMEPAR as chuvas que estão se desenvolvendo nas diversas regiões do estado do Paraná. E de acordo com o CIMEPAR, pode chover muito ainda durante todo esse restante de tarde e também durante a noite em todo o estado do Paraná, principalmente Curitiba, região metropolitana e também o interior do estado do Paraná. Curitiba, neste exato momento, nós temos uma temperatura de 19,7 graus na capital do estado do Paraná. 19,7 é a temperatura neste exato momento em Curitiba e região metropolitana. Já no litoral do estado, em Guaratuba, 26 graus com 7 décimos. Está bastante quente, está normaço, né? No litoral do estado do Paraná, porém, em algumas regiões, nós temos aí pancadinhas de chuva, temos também garoa no litoral do estado do Paraná. Curitiba, para amanhã, a coisa fica da seguinte forma. Logo pela manhã, nublado com chuvas ocasionais. Durante a tarde, chuva. Durante a noite, chuva. Na quarta-feira, chuva em Curitiba e região metropolitana. Na quinta-feira, a coisa começa a dar uma melhoradinha. Parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas. Durante a tarde e também a noite, o sol aparece em alguns momentos na capital do estado e também na região metropolitana. Na sexta-feira, a mesma coisa. Pancadinhas de chuva, céu nublado, trovoadas. Durante a tarde e a noite, o sol aparece em alguns momentos. As temperaturas devem variar entre 20 graus de mínima e 27 graus de máxima na capital do estado do Paraná. Já para o litoral paranaense, olha só como é que fica a coisa. Amanhã pela manhã, chuva contínua. Durante a tarde, chuva com trovoadas e à noite também. 27 de máxima, 23 de mínima para amanhã. Na quarta-feira, dá uma melhoradinha, mas tem chuva durante o dia com 29 de máxima e 23 de mínima. E a coisa começa a melhorar somente lá por quinta ou sexta-feira com 31, 32 de máxima, 23, 24 de mínima. Esta é a previsão do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Agora são cinco horas e quarenta e seis minutos. Cinco e quarenta e seis na capital do estado do Paraná. E eu quero saber o seguinte. Você que está no litoral do estado do Paraná, tem alguém aí no litoral ou não? Hã? Quem é que está acompanhando a sua Rádio Mais neste momento? Anota o telefone aí da Rádio Mais. Pega a caneta, pega o papel, pega o telefone aí para você anotar. Trinta e cinquenta e oito, mil cento e vinte, trinta e cinquenta e oito, onze e vinte é o telefone da nossa Rádio Mais aqui para você ligar para a gente, para você entrar em contato com a gente. O celular, para você mandar WhatsApp, torpedinho, para você mandar a sua mensagem de texto, noventa e dois, oitenta e três, mil cento e vinte, noventa e dois, oitenta e três, onze e vinte é o celular, tá bom? O telefone fixo, trinta e cinquenta e oito, onze e vinte, o telefone da sua Rádio Mais. Eu quero saber de você que está no litoral do estado do Paraná, como é que está o tempo agora aí? Tá chovendo ou não tá? Tá garuando? Tem sol? Como é que está a coisa no litoral do estado do Paraná? Liga pra cá, fala com a gente, aqui na sua Rádio Mais, aqui você tem voz e aqui você tem vez, pode apostar nisso, viu? Cinco e quarenta e sete, está no ar o plantão da Mais, jornalismo de verdade, com credibilidade. De sempre, sempre falando a verdade, doa a quem doer. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Olha, são cinco horas e quarenta e oito minutos agora em Curitiba, cinco e quarenta e oito na capital do estado do Paraná. Deixa eu mandar um abraço aqui e desejar parabéns, feliz aniversário, né? Para um menino que nos acompanha todos os dias. Ele mora lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Vinícius Kets Lorenzi, que hoje está completando mais uma primavera. E acredite se quiser, está fazendo, eu não sei se é quinze ou se é quatorze. É quinze ou é quatorze, Vinícius? Manda aí, ó, a mensagem aí para mim. É quinze ou é quatorze que você está fazendo hoje? Na verdade, não foi hoje. O aniversário dele foi ontem, né? Ele faz aniversário... Foi ontem, Vinícius? Quando é que foi? Quando que é hora? Ah, foi dia vinte e cinco o aniversário dele. Foi dia vinte e cinco. Olha só, ele faz aniversário no mesmo dia do Natal, né? Foi programado, sabia, Vinícius? Foi programado. Teu pai e a tua mãe falaram assim, é, para não gastar muito, vamos fazer esse xarope nascer no dia vinte e cinco, né? De dezembro. Aí a gente faz uma festa só, aluga ele, conta uma ideia na cabeça dele, né? E diz que é para o aniversário dele, aquela festinha. Mas na verdade, é a festa do Natal, né? Aí programaram para o Vinícius nascer no dia vinte e cinco de dezembro. Ó, esse irmão desse, ó. Tô de zóio, viu, Vinícius? Para! Que que é isso, ó? Hã? Esse negócio de criança nascer em ápica de Natal, dia da Páscoa. Ah! Para, rapaz, é programado. O pai e a mãe já faz a continha certinho. Vamos fazer esse miseravinho nascer no dia do Natal, que a festa é uma só, a gente não precisa gastar duas vezes. Hã? Que hora é quando dá errado e nasce no dia vinte e oito de dezembro. Aí tem que fazer Natal, aniversário e jantar do Réveillon. Gasta três vezes daí para deixar de ser bobo. Mas deixa eu mandar um beijo e um abraço aqui no coração do meu querido Vinícius Quetz Lorenzi, que também, além do Natal, comemorou mais um ano, mais um ano de vida, o nosso querido Vinícius Quetz Lorenzi, que está fazendo quinze anos, quinze aninhos. O Vinícius Quetz Lorenzi, que é meu parceiro aqui no programa Plantão da Mais, é ele que cuida do Ricardo Alexandre Jabuticaba na internet, todos os vídeos na internet, fotos, comentários, no Instagram, no Facebook, em tudo que tiver da internet, quem faz é o meu querido Vinícius Quetz Lorenzi. Então eu quero desejar a ele um feliz aniversário, muitos anos de vida, parabéns de verdade, que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo estejam com os olhos, com as mãos voltadas para a sua vida, que você continue sendo esse garoto maravilhoso. eu tenho certeza absoluta que os seus pais têm orgulho de ter um filho como você, um menino educado, inteligente e, acima de tudo, responsável com tudo aquilo que faz. Um abraço, Vinícius, beijo e abraço no seu coração, felicidade são os votos do Ricardo Alexandre Jabuticaba e toda a nossa equipe de trabalho aqui da sua Rádio Mais. Parabéns! Agora são cinco horas e cinquenta e um minutos em Curitiba, cinco e cinquenta e um na capital do estado do Paraná. Nós tivemos muitas broncas que movimentaram o setor da polícia nessas últimas horas. Entre elas, a morte de uma família inteira. Mãe, pai e filha. Eles foram assassinados, eles voltaram de viagem e, quando eles chegaram em casa, foram surpreendidos pelo assassino ou pelos assassinos. Três idosos. O pai com setenta e oito anos de idade. A mãe com... Não, o pai com setenta e dois anos de idade. A mãe com sessenta e oito anos de idade. E a filha com cinquenta e três anos de idade. Três pessoas, já com uma certa idade, já com idade um pouco avançada. Foram rendidos na porta de casa. Foram assassinados, Deus sabe como. Se foi a pancadas, se foi a facadas, se foi a tiros. E, na sequência, eles tiveram os corpos carbonizados. Fizeram uma pilha, colocaram um em cima do outro. Encheram de madeira, de entulho por cima. E mataram todos ali carbonizados. Ou foram queimados vivos, não sei. Fato é que o crime aconteceu em Areia Branca dos Assis. Cidade cerca de oitenta quilômetros da capital do estado do Paraná. Um crime que chocou o povo de Areia Branca dos Assis. A delegacia de Manitirituba está acompanhando o caso. A delegacia de Fazenda Rio Grande, perdão. Está investigando o caso. Para tentar descobrir. Por que é que mataram esta família? Teria sido uma vingança? Um roubo? Uma tentativa de roubo? O que é que está por trás da morte desta família? Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito deste assunto. Tivemos também o caso de uma mulher. Ela brigou com o marido. Com o ex-marido. E sequestrou o filho. O filho havia ficado com o ex-marido dela. Ela foi lá e sequestrou o filho. E aí o que ela fez? Ela começou a mandar vídeos. Vídeos para o marido dela no celular, no WhatsApp. Olha aqui, você não vai voltar? Você não é homem? Eu tenho raiva de você. Olha o que eu faço com o teu filho. E aí ela pegava e apertava o pescoço da criança. Dava tapa na cara da criança. Ela começou a torturar a criança. Para mostrar em vídeo para o marido dela. E os vídeos foram parar na internet. Causando grande revolta. Inclusive, pessoas dizendo no Facebook. Pessoas dizendo no WhatsApp que iam matar a mulher. De tão revoltados que ficaram com a cena presenciada. A mulher depois se apresentou na delegacia do Nucria. E lá mesmo foi dado voz de prisão para ela. Daqui a pouco, detalhes aqui na sua Rádio Mais. Vamos falar também de um acidente que aconteceu. Entre a cidade da Lapa e a cidade de Palmas. Um caminhão. Subiu em cima de um carro, gente. O carro perdeu o controle. Do nada. Atravessou a pista e foi para baixo do caminhão. O caminhão subiu em cima do carro. Destruiu. Não sobrou absolutamente nada no carro. Saldo negativo de uma pessoa morta. Nas rodovias que cortam o estado do Paraná. Daqui a pouco, eu trago detalhes para você. Aqui na sua Rádio Mais. E vamos falar também de outras broncas que movimentaram o setor da polícia. Trânsito em Curitiba. E também região metropolitana. O nosso querido Luiz Fernando Fontana. E a mãe dele. A dona Terezinha Quetes. Estão acompanhando o programa. Lá no bairro Cajuru. Aqui em nossa capital. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. E ele está mandando aqui, ó, Ricardo. Eu também faço aniversário. No dia vinte e cinco de dezembro. Parabéns. Parabéns para o nosso Luiz Fernando Fontana. Lá no bairro do Cajuru. Também aniversariante. Parabéns. Do dia vinte e cinco de dezembro. Saúde, paz, felicidades. São os votos de toda a equipe do programa Plantão da Mais. E também da sua Rádio Mais. Nosso querido Wellington Climac. Lá em São José, Santa Catarina. Boa tarde, meu nobre amigo. Diz ele aqui para o Ricardo Alexandre Ojabuticaba. Boa tarde para você também, meu nobre amigo. Um abraço. Esse é justo. Valeu. Quem mais está com a gente aqui é a nossa querida Marilene Maria. Ela que é moradora lá no bairro Fazendinha, em Curitiba. Boa tarde, Ricardo Alexandre. Boa tarde, Marilene Maria. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência, viu? Nossa querida Juliana Souza, também acompanhando aqui o programa Plantão da Mais. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência da nossa querida Juliana Souza, viu? Já tocou o telefone aí, não? Ainda não? Então você que está no litoral do estado do Paraná, pega o telefone, liga para cá, ó. Trinta e cinquenta e oito, onze e vinte, viu? Trinta e cinquenta e oito, mil cento e vinte, é o telefone da sua Rádio Mais. Eu quero que você que está no litoral do estado do Paraná, ligue para a gente aqui na Rádio Mais para dizer se tem sol, se está chovendo, se está garuando, está frio aí no litoral. Como é que está, neste momento, o clima no litoral do estado do Paraná? Quer mandar o WhatsApp? Quer mandar o torpedinho? Trinta e oito, noventa e dois, oitenta e três, mil cento e vinte, para você mandar o seu WhatsApp, mandar o seu torpedinho aqui para a sua Rádio Mais. Trinta e cinquenta e oito, mil cento e vinte, é o nosso telefone. Agora são cinco e cinquenta e sete, na capital paranaense, cinco horas e cinquenta e sete minutos. Daqui a pouco também, eu quero falar para você de um policial militar que estava chegando em casa. Ele de folga, chegando em casa, junto com a família. Quando ele estacionou o carro em frente ao portão e desceu para abrir o portão, ele foi rendido por dois assaltantes. O que é que ele fez? Sabiamente, ele ergueu as mãos para cima, se rendeu e deixou os caras agirem. No momento correto e oportuno, ele então sacou da sua arma, deu voz de prisão para os dois vagabundos, para os dois larápios. Eles resolveram querer atirar o policial. Perca de tempo, meu amigo. O policial militar preparado, treinado, inteligente, sentou o dedo nos vagabundos. Um correu e até agora não foi encontrado. O outro também correu. Só que esse levou um tiro na perna e acabou caindo em um matagal próximo da linha verde. Daqui a pouco, detalhes para você, aqui na sua Rádio Mais. Daqui a pouquinho também, no Giro de Notícias, o Eduardo Destre, a nossa Maria Almeida, vão trazer informações que foram notícia aí, fatos que foram notícia durante toda esta quinta-feira, durante toda esta segunda-feira. Eu estou com quinta-feira na cabeça, cara. O que será que aconteceu na quinta-feira passada ou vai acontecer nesta quinta-feira que vem? Eu, hein? Sangue de Jesus tem poder. Deus é mais. Glória a Deus. É ruim, filho? Ui? Vai. Pega uma água para mim lá, Marcelão. Faz favor. Faz favor. Para nós ungir a água aqui. Vamos fazer uma oração na água. Quem é que vai fazer a oração? A Maria Almeida, que tem cara de freira. Vai fazer uma oração para nós aqui. Vai ungir a água. A Maria Almeida está bonita, né, bicho? Está bonita. Então, é... É... Eu só falei que está bonita. Não precisa fazer comentário nenhum, tá? Só falei que está bonita. É um elogio. Não precisa fazer comentário nenhum. Aliás, o senhor está fazendo o que aqui na rádio nessa hora? O senhor não está trabalhando? O senhor não tem filho para sustentar, não? Não tem família, não, velho? Né? É, mas você vai apanhar lá. Estou te avisando, hein? Os caras vão sacudir teu pó lá. Depois não adianta vir chorar aqui, não. Hã? Vai pegar, vai pegar marmita no restaurante alheio para você ver o teu. Hã? É, você tem o teu restaurante lá. E o teu restaurante é bem grandão. Olha o tamanho lá. Tá vendo? Aí você vai querer pegar marmita ali no restaurantinho dos caras? Ah, os caras vão bater em você. Estou avisando em você. É, seis horas agora pontualmente. Seis horas em Curitiba. Deixa eu falar para você da Fitomais Saúde, gente. A Fitomais é um verdadeiro sucesso. E ela conta sempre com você que está acompanhando a sua Rádio Mais. Por que que ela conta com você? Por quê? Para ela ser o sucesso que é e continuar levando saúde a todas as pessoas, ela precisa que você ligue no 3848400 e venha fazer parte também do time da saúde. Pelo amor de Deus, gente. Só não cuida da saúde hoje. Quem não quer? Você tem problema com inchaço nas pernas, artrise, artrose, osteoporose. Você tem problemas com a má circulação sanguínea. Tem problemas com o diabetes, colesterol alto. Você está sofrendo de fadiga, cansaço físico, mental. Está estressado, está esgalepado, jogado num canto. Presta atenção no que eu vou dizer para você. A Fitomais Saúde trouxe o sensacional trio perfeito da saúde. O que é o trio perfeito da saúde? O trio perfeito da saúde, minha gente, é o Guaraná Peruano Power, o Licomune e o Ômega 3. São três produtos sensacionais e que vão fazer muito bem a sua saúde. Vai lá, Osioto. Vai correndo. Corre mesmo. É. Cuidado. Cuidado. Qualquer coisa grita que nós vamos lá. Aí, o que eu estava falando? Ah, sim. Eles fazem muito bem para a sua saúde. Esses três produtos, eles são 100% naturais, gente. 100% naturais. Não existe contraindicação. Não vai fazer mal nenhum ao seu organismo. Qualquer um pode fazer o uso dos três produtos naturais da Fitomais Saúde. O Guaraná Peruano Power, o Licomune e o Ômega 3. Muitas pessoas já ligaram para a Fitomais Saúde no 384-8400 e adquiriram os três produtos sensacionais do trio perfeito da saúde. Seja você também mais uma pessoa a cuidar da saúde com produtos 100% naturais. Faça a cor, por exemplo, como fez a dona Elises, né? A dona Elises, que é moradora do bairro do Boa Vista. A dona Elises, ela disse que sentia indisposição, cansaço físico, mental, né? E depois que ela passou a usar o trio perfeito da saúde, o Guaraná Peruano Power, o Licomune e o Ômega 3, a saúde dela mudou sensivelmente. Agora ela tem mais qualidade de vida. Agora ela consegue fazer tudo diariamente, né? Agora ela está tranquila. Por quê? Porque ela tomou uma atitude, pegou o telefone e ligou no 384-8400. Ouça só o que ela disse ao nosso Ricardo Chávez. Coloca no ar. É, porque eu escutei no rádio, né? As pessoas falavam que era bom, né? E aí eu comecei a usar, comecei a fazer o uso já logo que saiu, né? E eu me senti bem, gostei e continuo tomando. Que legal. E a senhora hoje está com menos cansaço, menos desanimada. Como é que a senhora está hoje, dona Elises? O Guaraná, ele faz, deixa a gente disposta. Eu faço todo o meu serviço de casa, não sinto canseira. Daí eu ando também, saio todo, quase todo dia. A gente tem sempre as coisas da gente para resolver. Tem que passear um pouco também, né? Que beleza, que beleza. A senhora, dona Elises, recomendaria para quem está nos ouvindo o Guaraná peruano, o licomune e o ômega 3? Aconselho que as pessoas usem, sim. Usem porque é muito bom. Eu não posso ficar sem o Guaraná, não. Está vendo só, está vendo só? A dona Elises, ela recomenda o trio perfeito da saúde. Então, você que está ouvindo agora o programa Plantão da Mais, não perca mais tempo. Pega o telefone, liga no 384-8400, porque tem uma super promoção, tem uma super oferta esperando por você. Quer ver só? Deixa eu dar um bom dia à nossa querida Carol, nesta tarde de segunda-feira. É boa tarde, não é bom dia, Ricardo do Alexandre? Bebeu, maldito! Seis e três agora. Boa tarde, Carolzinha! Boa tarde, boa segunda-feira, Ricardo do Alexandre. Boa segunda-feira para você, que está na escuta do grande Plantão da Mais. Opa, que maravilha! Como é que foi o Natal? Bom ou não? Foi maravilhoso! É mesmo, estava com a família. Eu aproveitei a promoção da Fito Mais Saúde, você que está na escuta, já aproveitou. Corre, porque a promoção está no fim. Opa, que maravilha! Então, tem aquela promoção de Natal ainda? Oi? Tem a promoção de Natal ainda, Carol? Tem a promoção de Natal, que leva aí cinco produtos com valor promocional, leva um frasco que quiser de presente, tem o champanhe e mais um presente da linha Beleza e Saúde. Opa, que maravilha! Que legal! O Carolzinha, me diz uma coisa, dá para pagar em seis parcelinhas, não? De trinta e seis reais ao mês e melhor de tudo, sem nada de juros. Opa, sem nada de juros, em seis parcelinhas de apenas trinta e seis reais. E a entrega, Carol? É totalmente grátis, na porta da sua casa, onde você estiver, então é correr e aproveitar no trinta e oito quatro oito quatro zero zero, é o número da sua saúde. Valeu, Carolzinha! Trinta e oito quatro oito quatro zero zero, daqui a pouco a Carol volta falando mais da Fito Mais. Boa tarde, Carol! Boa tarde! Boa tarde, Carolzinha! Tchau, tchau! São seis horas e cinco minutos, o telefone está aí à sua disposição, né? A promoção ainda continua, dá tempo de comprar os produtos cem por cento naturais da Fito Mais Saúde na promoção. Então não perca mais tempo, pega o telefone, liga agora trinta oito quatro oito quatro zero zero. Fito Mais, trinta oito quatro oito quatro zero zero. Plantão da Mais, plantão da Mais, com o Ricardo Alexandre. Ai, ai, é, pra onde que eu vou agora? O que que tem pra fazer aqui? Vamos ver, me perdi todo aqui, não sei nem onde que eu tô. Agora me achei, tá tudo certo, agora, agora não tem, não tem pra ninguém, não tem pras cabeças não, filho. Agora me achei aqui, né? Ai, meu Deus, parece que eu bebi hoje, Jesus do céu. É um preparativo, quinta-feira não é, não é dia de novo? Quinta-feira é dia trinta e um, não é? É a véspera, né? Eu acho que é por isso que eu tô com quinta-feira na cabeça, né? Tô com a cachaçada na cabeça, que não é mole não, viu? Meu Deus do céu, segura esse rapaz, senhor. Dá aí força pra esse pobre mortal. Pense, sangue de Jesus tem poder mesmo, Maria. Eu, quando começo a beber, eu não paro mais, não. É, eu, é coisa de louco. Pense num homem que, quando bebe, perde até o... Hã? Isso não, isso não perco, não. É, seis e seis agora na capital paranaense. Seis horas e seis minutos. Vamos falar um pouquinho das rodovias do estado do Paraná? Vamos falar um pouquinho dos acidentes que aconteceram durante este feriadão de Natal, né? Foi por que feriadão de Natal? Porque, veja bem, sexta-feira foi dia de Natal. Ninguém trabalhou. Aí, sábado e domingo, né? O pessoal voltou a trabalhar hoje. Então, foi um feriadão de Natal, né? E há quem não tenha trabalhado também no dia 24. Aí, foi quinta, sexta, sábado e domingo. Quatro dias pra encher a cara de manguaço, né? E sair fazendo besteira aí pela rua. Deus o livre, viu, gente? O que que é isso? Pelo amor de Deus. E teve gente cozida. Meu Deus do céu. Teve gente que, Deus do céu, não tomou água de gasolina misturada com gasolina porque não vende no boteco, senão tinha tomado, né? Pelo amor de Deus. Beberam demais. Bom, eu não vou pra lugar nenhum porque não tem internet, né? Caiu a pouco da internet. Então, nós não vamos pra lugar nenhum, né? É, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no jornal que dê proveito. Navio espanhol que afundou há mais de 300 anos, com riquezas intimadas em 10 bilhões, é encontrado no litoral colombiano e provoca uma disputa entre Bogotá e Madrid. Essa notícia também é mais velha do que a minha avó, hein? É, cumprir o acordo climático será caro e difícil, dizem especialistas. Né? Também não tem nada aqui no jornal que dê pra ler. Imagem de Dilma. É, como é que é? Bah, Dilma Rousseff diz que não vai cair. Presidente Dilma Rousseff diz que não vai cair e que agora, pra tirar ela de lá, é só o povo nas próximas eleições, quando ela vai passar a faixa presidencial para o próximo presidente eleito pelo povo. A Dilminha. É, domingo, 20 de dezembro, tá? É, Barbosa também é culpado pelo atual quadro econômico. Diz a... a... como é que é? As escolhas de política econômica de 2009 até 2014 colocaram em xeque a geração de emprego e também de renda. O longo trabalho, arrumação, foi destruído em seis anos. Ah, então eu quero saber disso aqui também, é notícia velha. Já, né? Não interessa mais não. Voltou aí a internet, ô Marcelão? Ô Marcelão, cuida da internet pra mim. Hã? Tá aberto, tá aberto. Tá aberto as notícias, Maria? Então deixa eu ir pro nosso departamento de jornalismo com a nossa Maria Almeida. Boa tarde, Maria. Boa tarde novamente, né Ricardo? Boa tarde, você tá bom? Tô ótima, tô ótima, radiante com você. Você tá BBB, né? BBB? É. O que que é BBB? Boa, bonita? É... Não, não, vamos lá, Maria Almeida, qual que é a notícia? A notícia que eu trago é sobre a agência de viagens Interlac em Turismo, empresa com três sedes em Curitiba, que comunicou no último sábado pelo Facebook o encerramento de suas atividades em função da crise econômica. A agência não esclareceu se pretende ressarcir o dinheiro de quem comprou pacotes de viagens com antecedência. A publicação na rede social informa apenas que será feito o possível para sanar individualmente os danos causados a cada um dos clientes e orienta os usuários a fazerem contato por e-mail. Nos comentários, vários consumidores reclamam por ainda não ter recebido resposta da empresa. Alguns relataram ter procurado a polícia e sido orientados a acionar a justiça. Voltou a internet aí, Ricardo? Voltou, voltou a internet. Obrigado, Maria Almeida. Obrigado, minha querida. Obrigado pela informação. Voltou a internet, agora tá tudo certinho, dá pra trabalhar normal, né? É que a gente coloca tudo aqui nos e-mails, né? Então, sabe como é que é? Olha, dezenove pessoas morreram nas rodovias federais do estado do Paraná durante a semana de Natal, viu, gente? Outras duzentas e sessenta e cinco ficaram feridas. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal, que se referem ao período entre a última segunda-feira, dia vinte e um, e domingo, dia vinte e sete de dezembro. Ao longo desses sete dias, a Polícia Rodoviária Federal registrou duzentos e oitenta e um acidentes no estado do Paraná. O total de dezenove mortes é idêntico ao da semana de Natal do ano passado. Já o de feridos representa uma alta de vinte e um por cento em relação ao ano de dois mil e quatorze. Quando duzentos, a Lapa, né? Foi entre a Lapa e a cidade de Palmas, né? Um caminhão e um carro bateram. O carro foi parar embaixo do caminhão. O motorista, lamentavelmente, morreu na hora, nesse acidente registrado nas rodovias que foram. Quando duzentos, a Lapa, né? Foi entre a Lapa e a cidade de Palmas, né? Um caminhão e um carro bateram. O carro foi parar embaixo do caminhão. O motorista, lamentavelmente, morreu na hora, nesse acidente registrado nas rodovias que cortam o estado do Paraná, mais precisamente na região ali de Lapa e Palmas, né? Um acidente gravíssimo que resultou na morte de um homem. Você lembra da Stephanie, não? Lembra do caso da Stephanie, que desapareceu e até agora não foi encontrada mais? Também desta família aqui, ó, gente. Que coisa, hein? Uma família assassinada, né? Tiveram o corpo carbonizado e isso aconteceu na cidade de Areia Branca dos Assis, cerca de oitenta quilômetros, aproximadamente, distante da cidade de Curitiba. Isso tudo depois do intervalo comercial. Agora são seis horas e treze minutos. Eu vou ao intervalinho e volto já já na sequência. Na sequência. Plantão da Mar... Plantão da Mar... Mais... Plantão da Mar... Mais... Comunica do Alexandre... Distante da cidade de Curitiba. Isso tudo depois do intervalo comercial. Agora são seis horas e treze minutos. Eu vou ao intervalinho e volto já já na sequência. Plantão da Mar... Plantão da Mar... Com Ricardo Alexandre... Rádio Mais... Aqui é bom demais... Uma força presente em tudo... Que facilita seu dia... A Inês entende de segurança em sistemas... Para sua casa... Ou empresa... Frate e Bueno Informática. A solução para o seu negócio. Fone trinta cinquenta e oito treze dezoito. Trinta cinquenta e oito treze dezoito. Escritório contábil Lincoln Ribeiro. Abertura e encerramento de empresas... Alteração contratual... Apuradação de dívidas e certidões negativas... Legalização de empresas... Assessoria pessoal, fiscal e contábil. Ligue agora escritório contábil Lincoln Ribeiro. Três dois oito três cinquenta e dois setenta e dois setenta e cinco. Rua Colômbia... O mil sete setecentos... Oitenta e cinco no centro... Fiscal e contábil. Ligue agora escritório contábil Lincoln Ribeiro. Três dois oito três cinquenta e dois setenta e cinco. Rua Colombo... Mil setecentos e oitenta e cinco... No centro de São José dos Pinhais. Três dois oito três cinquenta e dois setenta e cinco. Interessante como algumas atitudes transformam o verão. Dirige com seguros, forma o verão. Governo do Estado e Detran. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, informação, plantão da mais. Opinião, plantão da mais. Plantão da mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Olha só, são seis horas e dezesseis minutos agora em Curitiba, seis e dezesseis minutos na apresentação de Ricardo Alexandre. Olha só, são seis horas e dezesseis minutos agora em Curitiba, seis e dezesseis na capital do Estado. Nossa querida Altamira. Olha só o nome da mulher, rapaz. Altamira é o nome de uma cidade, não é verdade? Altamira é o nome de uma cidade. Inclusive foi notícia aí, a cidade de Altamira, né? E ela, 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 o nome dela é Altamira e ela está acompanhando o programa lá no bairro do Santa Quitéria. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Nossa querida Amanda, acompanhando o programa no sítio cercado. Alô Amanda, obrigado pelo carinho. Alô Ricardo, boa tarde, boa tarde. Aqui é o André, eu ouço o seu programa todos os dias, aqui na região do Pinheirinho. Manda um abraço pra mim e pro meu primo Vinícius, estamos na escuta. Valeu André, um abraço pra você, um abraço pro Vinícius, aí no bairro do Pinheirinho. Nossa querida Ana, acompanhando o programa lá em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Obrigado pelo carinho. Alô Ricardo, tudo bom? Aqui é a Cátia, sou moradora aqui no Rio Grande do Sul. Também ouço o teu programa todos os dias. Manda um abraço pra todos os porto-alegrenses. Valeu povo de Porto Alegre. Um abraço pra vocês, obrigado pela audiência. Ricardo, boa tarde. Meu nome é Celso, sou moradora aqui em São José dos Pinhais. Gostaria de saber quem foi que ganhou a moto dos supermercados Compre Forte. Aqui eu faço compras todos os dias lá. Quem ganhou a moto foi um cidadão, foi um senhor, que inclusive esteve conosco na entrega do prêmio lá da moto no Compre Forte Supermercados. Eu só não lembro o nome dele agora de cabeça. Mas foi o senhor lá que ganhou sortudo, né? Assim que ele ouviu na rádio, nós ligamos pra ele, falamos com ele ao vivo. Ricardo Chávez falou com ele. E aí ele que ganhou essa moto da promoção do Compre Forte. Viu Celso, não deu pra você, mas quem sabe da próxima vez você não é a grande felizarda. Valeu? Beijo e abraço no coração da Celso. Nossa, obrigado pelo carinho. Nosso querido César, acompanhando também o programa ali na região do Nivaldo Braga, em Curitiba. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nossa Claudete Nascimento, acompanhando o programa lá em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, viu? Nossa querida Cristiana, acompanhando o programa lá no Campina do Siqueira. Beijo e abraço no coração. Valeu, obrigado pela audiência, viu? A Daniela acompanhou do programa no bairro do Tatuquara. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. No Tatuquara também está a nossa querida Rita Zapala e o nosso querido Antônio Machado. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos vocês. E é claro, é claro também as demais pessoas que estão se correspondendo com a gente nesta tarde de segunda-feira. Agora são seis horas e dezenove minutos, seis e dezenove. Eu vou girar a notícia, eu vou girar a informação com você. Olha o pai do menino de três anos de idade que foi filmado sofrendo maus tratos pela mãe, confirmou em entrevista na tarde desta segunda-feira que as agressões eram chantagens para que o relacionamento entre o casal fosse reatado. Paulo Brás Machado, vinte e dois anos de idade, foi até o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, vítimas de crimes, o Nucria da Polícia Civil, após a mãe da criança, a Thais Carolina Chaves, de vinte anos de idade, se entregar no início da tarde. Ela estava ao lado do advogado e segurava o menino no colo. Vítima de asfixia em vídeos gravados por ela mesma, ele era mantido como refém da própria mãe para forçar o pai a voltar para casa. Ela usa a criança para fazer chantagem, manda mensagem dizendo que se eu não voltar para casa, ela iria matar o nosso próprio filho. Esta mulher é louca, gente. Eu não acredito que ela tenha feito isso com uma criança que nasceu dela mesma. O depoimento foi dado durante a tarde de hoje, depois que o vídeo da mãe viralizou entre as redes sociais. Para afetar o pai após a separação, Thais confirmou que gravava vídeos da criança e enviava para o pai. Em depoimento à Polícia Civil, ela disse que não considerava a asfixia como uma agressão e que jamais teria coragem de machucar para valer o seu próprio filho. Dois suspeitos de participarem de um arrastão na BR-376 no quilômetro 674, na região de Guaratuba, no litoral do estado do Paraná, na última sexta-feira de Natal, são procurados pela Polícia Rodoviária Federal. Esse é o primeiro registro de arrastão nessa região da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o arrastão aconteceu em momento de grande circulação de veículos. Os criminosos teriam utilizado galhos de árvore para impedir a passagem dos veículos, segundo o inspetor Wilson Martinez da Polícia Rodoviária Federal. A ação foi muito rápida. Duas viaturas foram até o local assim que a PRF recebeu uma denúncia de uma pessoa que passou pelo posto e relatou uma movimentação diferente. Foram feitas buscas na mata, mas eles foram embora. Provavelmente, eles colocaram um veículo no sentido Santa Catarina e fugiram antes da chegada da viatura. Olha, três pessoas foram brutalmente assassinadas na região de Areia Branca dos Assis, na região metropolitana de Curitiba. Pai, mãe e filha tiveram os corpos carbonizados. De acordo com as primeiras informações, a família teria voltado de viagem e quando chegou em casa, foi abordada pelo autor ou autores do crime. Na sequência, foram levados para trás da casa, onde foram assassinados, não se sabe ainda se por tiros, por facadas ou por pancadas. Apenas exames do Instituto Médico Legal é que vão poder apontar a causa da morte. A informação da polícia é de que a família estaria chegando em casa quando houve então a abordagem. O homem tem oitenta e três anos de idade, a esposa dele sessenta e oito anos e a filha cinquenta e três anos de idade. De acordo com informações, os corpos foram encontrados na manhã deste domingo, no jardim da casa onde a família vivia em Areia Branca dos Assis. O delegado Fábio Machado, da Delegacia de Fazenda Rio Grande, que é responsável pelas investigações, descreveu o caso e afirmou que a família já teria saído de casa quando foi abordada pelo bandido ou pelos bandidos. Fato curioso é que eles tiveram os corpos empilhados, colocaram mãe, pai e filha um em cima do outro e, na sequência, atearam fogo. O delegado agora quer saber se trata-se de uma tentativa de roubo ou um crime de vingança. A presidenta Dilma tem pressa em anunciar já no início de dois mil e dezesseis um pacote com medidas de recuperação da economia. E marcou para hoje e amanhã uma série de reuniões com ministros para discutir os impactos de um novo pacote econômico. O novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, apresentará um esboço da reforma da Previdência, que está no topo da lista de prioridades, e prevê a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria. As medidas devem ser encaminhadas ao Congresso para votação logo no início de fevereiro, com o fim do recesso. Olha, cinco homens encapuzados e armados com fuzis assaltaram uma agência da Caixa Econômica Federal em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, durante a tarde desta segunda-feira. Segundo as vítimas, a quadrilha chegou em um veículo Honda Civic e rendeu os clientes do banco e também os pedestres que passavam pelo local. Quando eles chegaram no banco, eles renderam primeiramente as pessoas que estavam na frente, estavam na porta, já querendo entrar dentro da agência. Na sequência, usando essas pessoas como escudo e também como reféns, eles renderam os vigilantes. De acordo com informações, os assaltantes teriam fugido em direção a Curitiba, levando um saco cheio de dinheiro que foi arrecadado dos caixas do banco. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas infelizmente não conseguiu localizar os suspeitos. A Polícia Civil agora está investigando o caso. A Prefeitura de Curitiba terá funcionamento normal entre os dias 28, 29 e 30 de dezembro. Já na quinta-feira, dia 31 e sexta-feira, dia 1, terá horário alterado em função do feriado de Ano Novo. Repartições públicas e ruas da cidadania estarão fechadas na quinta-feira, dia 31 e na sexta-feira, dia 1. Agora são seis horas e vinte e cinco minutos, seis e vinte e cinco. Você está acompanhando o nosso giro de notícias, trazendo informações, detalhes de tudo que aconteceu nesta segunda-feira e durante o final de semana, pra você. Um cobrador de ônibus de 29 anos de idade foi morto com diversos disparos de arma de fogo no início da tarde desta segunda-feira na cidade industrial de Curitiba. Dilmar Francisco de Almeida estava em frente a um comércio quando foi alvejado por uma dupla encapuzada. Testemunhas afirmaram que foram pelo menos dez disparos de arma de fogo contra a vítima. Câmeras de segurança registraram o momento do crime e podem auxiliar nas investigações. O crime aconteceu por volta de meio-dia e quarenta e cinco, em frente a um depósito de gás que fica na rua Padre Silvestre Condora, esquina com a rua Boleslau Lucas Baer. A vítima desceu do carro e seguia para o depósito quando foi abordado por dois homens que estavam encapuzados. O tenente Roberto do 23º Batalhão da Polícia Militar descreveu a situação e afirmou que houve uma breve discussão antes dos tiros. Ainda não se sabe muitas informações, sabemos apenas que foi uma execução. Assim que ele saiu do veículo foi abordado por dois indivíduos que estavam encapuzados e recebeu vários disparos de arma de fogo depois de uma breve discussão, relatou o tenente. O tenente disse ainda que a arma utilizada para o crime, pelas cápsulas que foram colhidas no chão, trata-se de uma pistola calibre nove milímetros. A Polícia Militar e os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, estão no local investigando o caso. O ramo de tecnologia continuará a ser a área mais aquecida no mercado de trabalho em dois mil e dezesseis, segundo pesquisa do site de empregos Cato. Na área, os cargos com maior demanda são os de analista, técnico de suporte, desenvolvedor e programador. O Cato diz que esse ramo segue em alta devido ao aumento de sites na internet, empresas de tecnologia que conseguem seguir em contramão ao mercado e se manter em constante crescimento. Outro segmento que deve seguir em ascensão é a contratação na área da saúde. Olha o dono de um pesquipague em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, morreu baleado durante um assalto na noite do último domingo. De acordo com testemunhas, João Maria Groseta foi abordado enquanto dormia em casa no mesmo terreno onde fica o estabelecimento comercial, na altura do quilômetro sessenta e três da BR-116 em Campina Grande do Sul. Cinco homens encapuzados arrebentaram o vidro da residência e invadiram a casa. O que ficou sabendo a ex-esposa do seu João é que ele teria dado um tapa na cara de um dos bandidos. O marginal ficou furioso e efetuou um disparo de arma de fogo contra o peito do proprietário do pesquipague. O dono do pesquipague não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. A ex-esposa de João acredita que a quadrilha o conhecia, já que o acesso à casa é bastante fácil, não é difícil não. Não tem estrada, não tem nada, é só mato. Eles chegaram e saíram a pé com toda certeza. Esse é o quarto assalto que acontece por aqui, disse a mulher. E com certeza, nesse assalto eles levaram mais ou menos uns dez mil reais que ele tinha guardado dentro de casa. O corpo do senhor Groseta foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba na noite do domingo. E na sequência foi liberado na segunda-feira, portanto no dia de hoje, para fins de velório e sepultamento por parte da família. O senhor João Groseta era uma pessoa bastante conhecida, principalmente por pescadores e amantes da arte da pesca. Aos familiares do senhor João Groseta, os pesares da sua Rádio Mais. O departamento de trânsito de Araucária, vinculado à Secretaria de Urbanismo, informa que as consultas e validações de ticket de estacionamento Star estão realizadas na sede da empresa CETEL até os dias 28 e 31 de dezembro de 2015. O atendimento ocorre das nove horas da manhã às seis horas da tarde. Em quatro de janeiro, o atendimento volta a ser realizado normalmente. Agora são seis horas e trinta minutos, você está acompanhando o Giro de Notícias. As principais informações, as principais notícias nesta tarde de segunda-feira. O policial militar de folga trocou tiros com bandidos na noite de ontem, domingo, durante um assalto dentro da casa dele no bairro do Caponrazo, em Curitiba. Um dos assaltantes foi ferido na perna e é encontrado em um matagal às margens da linha verde. O outro conseguiu fugir, mas a televisão que estava sendo carregada por ele foi abandonada durante a confusão. O policial chegava em casa, junto com a sua esposa grávida e também o filho menor, quando então foi abordado por dois homens armados. Ele estacionou o carro em frente à casa, desceu do veículo para abrir o portão e neste momento aconteceu a abordagem. A dupla conseguiu render o policial, entrar na casa e escolher alguns objetos para roubar. No entanto, quando carregava uma televisão 42 polegadas para fora da casa, a dupla recebeu voz de abordagem por parte do policial militar que se identificou e deu ordens para que eles se rendessem. De acordo com informações do policial militar, um deles apontou uma arma em sua direção, fazendo menção de atirar. O policial não pensou duas vezes, efetuou disparos e acabou acertando um dos marginais na altura da perna. Este caiu em uma valeta, em um matagal, próximo ali da linha verde. Buscas policiais foram feitas, ele foi localizado, levado ao hospital do trabalhador onde foi medicado e na sequência foi levado ao Siakissu, anexo ao oitavo distrito policial. A polícia civil encerrou as investigações sobre a morte da fisiculturista Renata Mugiati um pouco antes do recesso oficial do estado e começou no dia 18 de dezembro. Segundo a reportagem, a polícia manteve a acusação de homicídio qualificado contra o médico Rafael Sus, que era namorado de Renata. Para divisão de homicídios e proteção à pessoa, a fisiculturista já estava morta ao cair do apartamento onde morava no centro de Curitiba. As investigações seguem o laudo de exumação que mostrou que ela foi vítima de asfixia mecânica. A apuração sobre o caso foi enviada ao Ministério Público do Paraná, que pode ou não oferecer denúncia contra o suspeito. Olha, pelo menos 19 presos conseguiram escapar da delegacia de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, na madrugada deste último sábado. A fuga aconteceu logo após a meia-noite e os carcereiros ainda conseguiram impedir a fuga de outros cinco detentos que estavam passando pela abertura feita na cela. Na hora da fuga, 56 presos estavam em uma cela que foi projetada para receber apenas oito detentos. De acordo com o delegado Arino Nunes Machado, a fuga devia estar sendo planejada já há alguns dias. Um grupo de presos cerrou a grade das celas. Depois cerrou as grades do solário e pulou o muro até um terreiro baldio que fica ao lado dos ginásios de esportes da cidade. Os policiais conseguiram ainda impedir a fuga de quatro homens porque fizeram uma vistoria de rotina e viram os elementos saindo. Os policiais atiraram e os presos voltaram para a cela. O centro de operações policiais do COP foi acionado e na contagem os policiais viram que 19 presos haviam conseguido fugir. Dois foram recapturados na sequência, mas 17 ainda estão nas ruas. E uma outra fuga foi registrada também durante esse final de semana. Foi na noite de ontem na cidade de Quatro Barras. Seis presos fugiram da delegacia de Quatro Barras na região metropolitana de Curitiba durante a madrugada de domingo. Eles cavaram um pequeno túnel na cela da carceragem e ganharam as ruas. De acordo com o delegado Haroldo Davison, de Quatro Barras, ele disse que quatro dos fugitivos eram foragidos já da colônia penal agrícola. Eles teriam sido recapturados recentemente, foram levados para a delegacia de Quatro Barras e estavam para voltar para o sistema prisional. Mas como não abriu vaga, eles permaneciam na delegacia de Quatro Barras. São bandidos perigosos e agora a polícia está trabalhando para localizar todos eles. Um deles, inclusive, deve procurar ajuda médica em algum hospital, já que ele estaria com uma infecção urinária. Ele teria passado por uma cirurgia há pouco tempo no hospital ali de Campina Grande do Sul. Estava com uma infecção urinária e provavelmente ele deve procurar algum hospital, ressaltou o delegado Haroldo Davison. Portanto, cinco presos em Almirante, ou melhor, cinco presos em Quatro Barras, seis presos, né? Em Quatro Barras, mais dezenove presos em Piracuara, né? Total de vinte e cinco presos que fugiram no final de semana. Dois foram recapturados. Nós temos ainda vinte e três marginais nas ruas de Curitiba e também região metropolitana. Isso sem contar o tal do induto de final de ano. Você já ouviu falar do induto, não? O induto é um benefício que os presos ganharam, é lei. Eles ganharam. Então, chega o final de ano, o preso, né? O anjo, ele tem o direito de sair da cadeia para ir passar o final do ano junto com a família. Foi o que ganhou aí o Nestor Cerveró, da Lava Jato. Ele também foi passar o final do ano junto com a família. O Alberto e o Sef, né? Quem tem, tem medo. Falou, é ruim, bicho. Eu não vou sair, não. Vou ficar aqui. Meu final do ano vai ser fechado. Tô precisando orar. Tô precisando conversar com o Gugus. Se eu não conversar com o Gugus, eu tô ferrado. Porque se eu sair, os caras vão me matar. Porque eu caguetei todo mundo, né? Aí eu vou ficar aqui. Já o Cerveró, o do Zóinho lá. Anjo, o do Zóinho, tem o Zóinho meio fochadinho. O Cerveró falou, não, eu quero ir embora pra casa. Eu não aguento uma cadeia, não. Deus que me perdoe. Agora, será que o Cerveró vai voltar, não? Eu vou. Hã? Será que os 2.300 presos que ganharam o benefício no estado do Paraná, será que vão voltar, não? Não, não, não. Essa é a grande pergunta. Sumiu, sumiu, sumiu. Essa é a grande dúvida. Será que voltam, não? Ué, tem preso fugindo. Não, não, não. Hã? Só me faltam esses 23 que estão na rua e que fugiram, voltar. E os dois mil e tantos que foram liberados pela porta da frente, não pisar mais dentro da delegacia, né? Dentro do presídio. É brincadeira o negócio desse, viu? 6 e 37 agora em Curitiba. 6 horas e 37 minutos na capital do estado do Paraná. Ô, Marcelo. É, buzinou o negócio aí, não? Não buzinou? Ninguém passou uma mensaginha hoje? Tá vendo? Eu falei que ninguém tá ouvindo esse programa hoje. Se tiver meia dúzia de gato pingado ouvindo, é muito. Hã? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas tudo bem, tô trabalhando. É... Tô trabalhando, Ricardo Chávez. Tô trabalhando. Tô trabalhando. Hã? O Ricardo Chávez tá ouvindo o programa. Já fui comunicado aqui que ele tá ouvindo o programa. Então é pra eu ir devagar com a dor que o Ricardo Chávez tá ouvindo o programa. Então eu tô ouvindo o programa, viu, Ricardão? Tô ouvindo o programa. Fica frio. É nóis na fita, mano. 6 e 37 agora em Curitiba. Eu vou em intervalo comercial. E já já eu volto. Na sequência eu quero trazer pra você aqui, olha, detalhes com relações, é, com relação a este acidente que aconteceu, é, na cidade da Lapa, entre a cidade da Lapa e Palmas, né? Uma pessoa acabou morrendo neste acidente. O pai da Stephanie que está desaparecida. Daqui a pouco eu conto melhor pra você essa história aqui no Plantão da Mais. Plantão da Mais, Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Avan, tudo num só lugar, informa, a hora certa. 6 e 38 de acordo com o reloginho da Avan. Continua a grande liquidação pós-natal Avan. É pra liquidar os estoques. Todo setor de cama, mesa e banho em dez vezes sem entrada e sem juros. Faltam poucos dias para o ano acabar. Aproveite. Toalha de praia Avan, só vinte e nove e noventa e nove. Toalha de banho de doze e noventa, por somente nove e noventa e nove. Ofertas válidas até quinta-feira. Compras até o dia trinta e um com o cartão Avan tem o primeiro pagamento só para fevereiro. Dia trinta e um atendemos até as dezoito horas. Avan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Interessante como algumas atitudes transformam o verão. Dirigir com segurança é uma delas. É muito fácil de fazer. Basta obedecer os limites de velocidade, não usar o celular ao volante, não beber e dirigir, andar sempre com cinto de segurança. E claro, respeitar os ciclistas e pedestres. Afinal, fazer um trânsito mais seguro começa pela gente. Verão Paraná. O verão transforma você. Você transforma o verão. Governo do Estado e Detran. Acompanhe todos os dias aqui na Rádio Mais a partir da uma da manhã. Onde você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes, reflete a palavra de Deus, tira dúvidas sobre assuntos da fé, além de pedir a música que mais gosta. No programa Igreja no Rádio, ouvimos você, rezamos com você e por você. Programa A Igreja no Rádio. A Igreja no Rádio. O Evangelho em primeiro lugar. Aqui na Rádio Mais. Moradora em Almirante Itamandaré, região metropolitana da capital, Nadir de Godói, aos setenta e um anos, está com saúde pra dar e vender. O trio perfeito da Fito Mais, o Guaraná peruano, o Licomune e o Ômega 3, devolveram a ela a qualidade de vida e disposição. Ouça você. Eu tô com setenta e um anos, mas se olhar pra mim, eu tenho dezoito. A minha vida é andar dianteiro, fazer uma coisa, fazer outra, cuidar dos netos. Vou passear, tenho uma disposição, vou viajar. Olha, eu sem o Guaraná, eu não vivo, Ricardo. Olha, eu fico muito feliz saber que você tá tendo uma velhice saudável. Mas com certeza. Ouviu só? Envelheça, mas envelheça com qualidade de vida, com saúde, disposição e energia. Liga agora pra Fito Mais, tem promoção do Trio Perfeito da Saúde, trinta oito quatro, oito quatro zero zero. Anote aí, trinta oito quatro, oito quatro zero zero. Torre Isalto Peças, peças novas e usadas para o seu carrão nacional ou importado. Precisou de peças? Ligue três 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 meia meia quarenta e três dezessete. Três três meia meia quarenta e três dezessete. Torre Isalto Peças, melhor preço, melhor atendimento e garantia de procedência. Torre Isalto Peças, Avenida Comendador Franco, número quatro mil quinhentos e vinte e um, no bairro Uberaba, em Curitiba. Telefone três três meia meia quarenta e três dezessete. Barato mesmo é comprar no Malucelli. Janela Cedro, um por um e vinte, de cento e cinquenta e cinco por cento e trinta e nove e cinquenta. Peso cerâmico extra, a partir de nove e noventa um metro quadrado. Toda linha de pisos, azulejos e acabamento, em dez vezes no cartão sem juros. Aceitamos também cartão ConstruCard, MóveisCard e BNDES. Malucelli, Rua Barão do Serro Azul, número mil cento e setenta e oito, no centro, São José dos Pinhais. Fone três três oito dois 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 quatro quatro. Loja também, em Paranaguá. Atenção, você que está precisando de malhas, tecidos e retalhos com qualidade e variedade em cortes e cores, eu tenho o lugar certo para você. EMR Comércio de Malhas e Retalhos, moletom, cóton, ribana, malhas, suplex, blush, toalhas, viscolaicra e muito mais. EMR Comércio de Malhas e Retalhos, três endereços para melhor atender você. No Boqueirão, na Rua Carlos de Laete, cinco mil oitocentos e quatorze. E na Rua Doutor Blazornig, mil seiscentos e vinte e um. No Sítio Cercado, na Rua Agudos do Sul, número cinquenta e dois. EMR Comércio de Malhas e Retalhos. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais. Olha, agora são seis horas e quarenta e três minutos em Curitiba, seis e quarenta e três na capital do estado do Paraná. Eu falava agora há pouco de um acidente que aconteceu, um grave acidente, diga-se de passagem, que aconteceu entre um carro e um caminhão na PR-427, que liga a cidade da Lapa, a cidade de Palmas, Porto Amazonas, aquela região. Olha só que coisa, hein, gente. Num acidente morreu Edgar Rochisnick. Rádio Mais. O Edgar Rochisnick, pra quem não se lembra, ele tinha cinquenta anos de idade. Ele é o pai da menina Stephanie Vitória, que está desaparecida desde dois mil e doze, quando ela tinha dez anos de idade. O acidente aconteceu na altura do quilômetro sessenta e deixou a pista interditada nos dois sentidos durante a manhã de hoje, segunda-feira. O carro do Edgar foi esmagado por um caminhão. Quando eu digo esmagado, é completamente esmagado mesmo. Imagine você pegar um amontoado de ferro, um amontoado de lata e jogar em cima do asfalto. Exatamente isso que se tornou o carro do seu Edgar. A Polícia Rodoviária Estadual confirmou a ocorrência, mas não soube dar muitos detalhes com relação ao que teria causado a tragédia. O que se sabe é que o caminhão ficou atravessado na rodovia. Tamanha foi a pancada do carro embaixo do rodado do caminhão. Na rede social Facebook, o relato de amigos é que Edgar retornava da Lapa e estava indo para Porto Alazonas, onde havia deixado o filho no quartel. Ele iria participar de uma missa no domingo, pois era ministro de Eucaristia em Porto Alazonas. Stephanie Vitória Rostinins saiu de casa em Porto Alazonas, na região dos Campos Gerais, na manhã do dia 4 de maio de 2012, para ir à escola e desde então nunca mais voltou para casa. Buscas foram feitas atrás da garota, suspeitos chegaram a ser presos, mas até o momento o caso permanece um mistério, tanto para a família quanto para a polícia. E quantas outras crianças, quantas outras crianças desapareceram e até agora, gente, o pai, a mãe, simplesmente não sabe o que aconteceu. Quantos casos nós temos aí? O caso desta menina é apenas mais um. Desapareceu e até agora a polícia não sabe dar uma resposta para a família. O pai dela, o seu Edgar, vinha cobrando para e passo, sempre cobrando a polícia. Onde é que está minha filha, gente? Vocês não vão resolver, mas infelizmente agora ele não vai mais cobrar. Sabe por que ele não vai cobrar? Porque o destino quis que ele viesse, lamentavelmente, morrer neste acidente. Um pai que incansavelmente queria saber notícias da filha e morreu sem saber o que aconteceu com a filha. Já imaginou uma coisa dessa? Não, é brincadeira, né? Deus o livre. São seis e quarenta e seis agora em Curitiba. Rapidamente, eu vou ao Departamento de Jornalismo. Vamos lá com a informação. Maria Almeida. Vereadores do Paraná aproveitam o final de ano para votar aumento de salários. Meu Deus. Os vereadores de Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná, estão aproveitando os últimos dias de 2015 para votar o projeto que aumenta o salário dos parlamentares, dos prefeitos e secretários municipais. O objetivo é repor perda inflacionária de dez vírgula noventa e sete por cento que entra em vigor a partir do primeiro dia de dois mil e dezesseis, de acordo com o projeto. Segundo o ativista Cleverson Antônio Taufer, o projeto foi aprovado com a maioria dos votos e o segundo turno de votações está agendado para a próxima terça-feira, dia 29 de dezembro. Acho vergonhoso. Tenho a opinião de que parlamentares e chefes do executivo devem receber salários de trabalhadores especializados como professores e não super salários de mais de quatro mil, no caso dos vereadores, e de quinze mil, no caso do prefeito, afirmou Taufer. Taufer, o Paraná... Então esse é o caso, né? Informação que eu trago agora, Ricardo Alexandre, sobre os vereadores, né? Então, que querem aproveitar o final de ano e aumentar os salários, né? Já está alto já, né? É vereador de onde? É vereador de onde? É, esses são de Palmeira, na região Campos Gerais, no Paraná. Ah, são de Palmeira? Sim. Ah, tá. Estão se despertando para aquele lado, né, Ricardo Alexandre? Eu sei que era aqui, na cidade de Curitiba. Eu já ia, aham, mas, aham, 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 eu já ia subir em cima da mesa e voltar à Baiana. Ah? Eu acho engraçado, os vereadores, eles esperam a cidade ficar vazia, para daí eles começarem a maracutaia pelo base de pano. Sim, é bem assim mesmo. Ah, o povo não está na cidade mesmo. Se o jornal lançar, se a rádio lançar, ninguém vai ficar sabendo, não é verdade? Fazem tudo escondidinho, planeja, se reúne. É, quem vai ficar sabendo é meia dúzia só. E essa reunião, a gente só fica sabendo depois que está tudo pronto, não é, Ricardo Alexandre? É, faz engraçado. Eles aprovam do dia para a noite, quando é salário, eles aprovam do dia para a noite o negócio. Ah? Quando é salário, é rapidinho para aprovar. Agora, quando é para votar, por exemplo, é compra de medicamentos, compra de camas hospitalares, compra de equipamentos de raio-x, equipamentos hospitalares, para o povo que está numa merda desgraçada, em casas de saúde, de todo o estado do Paraná. Aí eles ficam de flutuinha. Ah, não. Temos que rever esse projeto. Vereador fulano de tal, o senhor faz a emenda do projeto? Sim, vereador. Eu faço uma emenda, mas eu tiro uma remenda. Ah, qual é a remenda que o senhor vai tirar? A remenda é a seguinte, vereador, está indo muito dinheiro na compra desses negócios aí. Vamos comprar uma cama mais fajutinha. Vamos comprar um aparelho que funcione mais ou menos. Não precisa funcionar muito bem, não, que quanto mais pobre morrer, para nós é melhor. E tal. É assim que eles agem, cara, com o povo. Agora, quando é para votar o próprio salário, o aumento do salário, aí é da noite para o dia. Eles fazem sessão extraordinária que o povo tem que pagar e fazem de madrugada, na calada da noite, com portas fechadas. E quanto menos funcionário tiver dentro da Câmara, para caguetar para o povo, para eles é melhor. Eu acho que o Supremo tinha que entrar com uma lei, viu, o senhor Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, que eu amo tanto no meu coração, que eu respeito demais. Tem que entrar com um projetinho aí no negócio da justiça aí, proibindo, proibindo esse negócio de votação na calada da noite. Votação é de dia e aberta ao público. De dia e aberta ao público. Os caras não são funcionários do povo, ué? Não é isso que vocês dizem? Que vereador é funcionário do povo, prefeito é funcionário do povo, deputado é funcionário do povo, senador é deputado do povo, político, enfim, é funcionário do povo. Então, se é funcionário do povo, tem que fazer as claras para o povo ver, ué. Só pensa em votar salário. Só pensa em votar décimo terceiro. Vocês não vão votar mais merenda no prato do aluno da escola municipal. Essa merenda safada que a prefeitura dá. Merendinha fajuta. Outro dia um menino chegou pra mãe e falou pra mãe em casa, isso eu sei porque eu tava no mercado, a mulher tava contando pra outra. Sabe aquelas mulheres que gostam de se encontrar no mercado? Pra dar uma fofocadinha? Então, a mulher tava contando pra outra, nossa, ai menina do céu. Ai, o que que foi, Bete? Ai, eu vim aqui no mercado hoje. Bete, eu não me fico disso. Eu vim aqui no mercado hoje, ai, tô com uma dor de cabeça, que eu não aguento. Tive que vir no mercado pra comprar cenoura pro meu filho. Cenoura, batata e abobrinha. Mas por que, Bete, que você vai comprar essas coisas? Ai, pra colocar na sopa do colégio, a professora mandou pedir. Você acredita ou não? Acredita ou não? É verdade. É verdade. A professora, a diretora da escola, mandou comprar abobrinha, chuchu, batatinha, cenoura pra incrementar a sopa do colégio que não tem. E os veneadores, os prefeitos, pensando em aumento de salário. Salário deles. Ah, vai pros quintos dos infernos. Seis e cinquenta e dois, pode rodar. Vai pro diabo que o carregue. Plantão da Mais. Com o Ricardo Alexandre. Rádio Mais, aqui é bom demais. E Lise Cizelesc, setenta e dois anos, moradora no bairro Boa Vista, na capital do estado, encontrou nos produtos naturais da Fito Mais, o Guaraná Peruano Power, o Licomune e o Ômega 3, a sua fonte de energia. Ouça você. Eu tô nossa, tô ótima, tô disposta pra fazer meu serviço, eu sou disposta, eu saio, eu ando bastante, me sinto muito bem. Ouviu? Não espere mais. Os produtos naturais são complementos para a sua saúde. Ligue agora pra Fito Mais, trinta e oito quatro oito quatro zero zero. Anote aí, trinta e oito quatro oito quatro zero zero. Lembrando que o Guaraná Peruano Power, o Licomune, são produtos exclusivos da Fito Mais, trinta e oito quatro oito quatro zero zero. Fito Mais, trinta e oito quatro oito quatro zero zero. Mais um ano se consolida, e a Rios Móveis agradece a todos que fizeram parte de nossas conquistas. Desejamos um próspero ano novo, e um feliz Natal. Boas festas. Rios Móveis, a mais simpática. A Rádio Mais dá dica para economizar na hora de suas compras. Fique ligado nas ofertas, compre forte. Interessante como algumas atitudes transformam o verão. Dirigir com segurança é uma delas. É muito fácil de fazer. Basta obedecer os limites de velocidade, não usar o celular ao volante, não beber e dirigir, andar sempre com cinto de segurança. E claro, respeitar os ciclistas e pedestres. Afinal, fazer um trânsito mais seguro, começa pela gente. Verão Paraná, o verão transforma você. Você transforma o verão. Governo do Estado e Detran. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Olha, são seis horas e cinquenta e quatro minutos agora em Curitiba. Seis e cinquenta e quatro na capital do Estado do Paraná. Eu acho que cada cidade, né? Cada cidade deveria ter um grupo em cada bairro. Por exemplo, Curitiba. Um grupo no Boqueirão, um grupo no Alto Boqueirão, um grupo no Cajuru, um grupo na Cidade Industrial, um grupo no Sudo Cercado, um grupo... Um grupo que consiga reunir cinquenta ou cem pessoas. Nós temos setenta e quatro bairros em Curitiba. Se em cada bairro você conseguir reunir cinquenta ou cem pessoas, você consegue levar uma multidão pra frente da Câmara Municipal. E o dia que os vereadores forem votar aumento de salário, porque eles já ganham quinze mil cento e sessenta e um reais pra não fazer merda nenhuma. Essa que é a grande verdade. Você me desculpa. Me desculpa o palavrão, me desculpa o palavreado. Mas o cara ganha uma fortuna pra não fazer porra nenhuma em vista do que faz o servente de pedreiro que em vista do que faz um pedreiro o dia inteiro. Você pode parar com essa música. Esse negócio de vir... Sabe? Eu vou parar de passar a mão na cabeça de vereador. Eu vou parar com esse negócio de passar a mão na cabeça de vereador. Eu tô pegando bronca desses caras. Tô pegando bronca desses caras. Fala pra mim, vim. Você vai pra Câmara Municipal. Senta a busanfa na cadeira. Bem confortável. Senta lá. Fátima até fazer até barulho naquelas cadeiras confortáveis, né? Senta lá a busanfa. Aí, digamos que eu sou o vereador, dona Maria Almeida. Se bem que não é televisão, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo mesmo, não dá nada. Aquela câmera ali tá queimada mesmo. Então é o seguinte, senta lá. Aí a Maria Almeida é minha secretária na Câmara Municipal. Aí eu chego lá na Câmara. Quantos minutos eu tenho? Três minutos. Aí eu chego lá na Câmara e falo assim, dona Maria Almeida, por favor, traz um cafezinho pra mim que eu tô no telefone aqui com o meu amigo vereador. Oi, vereador. Hã? Não. Ih, que é isso? Uma marolinha? Hã? Não, mas a gente... Ih, conseguimos votar, sim. Tranquilo. Pode... Fique sossegado. Hã? Não? Tudo bem. Pois não? É... Ah, o cafezinho, vereador. Fala aí, Maria Almeida. Fala quem é o cafezinho. Oi, pois não? O cafezinho que o senhor pediu. Ah, pode entrar, minha querida. Entra aqui, coloca aqui em cima da mesa o cafezinho. Tá doçadinho como o senhor gosta, tá? Tá bom, meu Deus. Tá bom. Quer mais alguma coisa? Quer um pãozinho de queijo? Não, minha querida, não precisa, não. Não precisa, não. Pode ir, dona Maria Almeida. Pode ir. Ah, então tá bom. É bom essa dona Maria Almeida. Minha Almeida. Minha Almeida. Mola. Eita, oi, oi, vereador. Não, o que foi a minha secretária que entrou na porta aqui? Hã? Né? Ah, o cavalo? Não, tá trabalhando, tá trabalhando. Pode deixar que eu vou pedir pra ele levar algum pro senhor aí e a gente acerta aquele projetinho, tá bom? Voltamos depois. Um abraço, vereador. Tchau, tchau, tchau. Marcelo! 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 Opa, opa. Faz favor, fi, vem aqui na minha sala. Senhor? É, Marcelo, é o seguinte, pega esse pacotinho aqui, ó. Esse pacotinho. Não vai olhar, tá? E não vai pegar nenhuma notinha aqui dentro. Ó, mas ele tá com um selo importante. É, mas não é pra pegar nada aqui. Leva lá pro vereador fulano de tal, que esse aqui... Tem um acordinho que nós fizemos lá pra ele botar um negocinho pra mim, tá bom? Então, beleza. Leva lá, fi. Bicho, obrigado. É rapidinho ou pode... Rapidinho, pra ontem, tá bom, bi? Tá bom, tá. Ai, ai, tô cansado. Vou pra casa. Chama o meu motorista. Dona Maria! Maria Almeida! Eu, eu, eu. Chama o meu motorista, que eu tô indo pra casa. Tá bom? Pronto. Beijo, tchau. É mole? Deu pra entender mais ou menos como é que funciona ou não? É desse jeito que funciona, filho. Os caras ganham uma fortuna pra não fazer porra nenhuma. Enquanto que o pedreiro, o servente, o marceneiro, a dona de casa, a doméstica, estão ganhando um salário de privada. E os caras querem falar em aumento de salário? Vá pros quintos nos invernos, rapaz. Ganhando quase dezesseis mil reais. Tem que aumentar o salário do povo, que tá ganhando um salário de privada. Brasil! Ai, porra, é que o parto. Eu vou parar de tá passando a mão na cabeça desse povo. Vai ser na borracha a partir de agora. Seis e cinquenta e nove, eu tô indo embora. Volto amanhã às oito horas da manhã com o programa do Ricardo Chave. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, ó. Engula. Seis e cinquenta e nove, eu volto amanhã. Beijo e abraço no teu coração. Tchau, tchau. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plano. Rádio Mais, mil cento e vinte. Z1, J2, 5, 3. Rádio Mais, rádio mais, rádio mais. Aqui é bom demais. Rádio Mais.